Quanto você se importa pra ser Quanto você se importa pra ser O mundo cheio dormou Não fazemos igual Eu tô de um lado aprendendo a ferro Mas o mundo torta a luz E se produzir a real Controlar pra mim amado Isso é nada como a lucidez ou pica Diga com certeza o que eu vou te dar Diga com certeza o que eu vou te dar Esse caminho que eu vejo escondi É tão fácil seguir Eu tô de um lado aprendendo Eu tô de um lado aprendendo